Eu queria ser sincero ao meu amor Eu queria ser sincero e não fingido Eu queria dar pra ela uma flor Mas eu tenho um coração bandido Sei que ela me ama cegamente Por minha causa tanto tem sofrido Eu queria dar amor pra quem precisa Mas eu tenho um coração bandido Carrego no meu peito um coração de ferro Gostar de alguém eu sei que não consigo Eu queria ter um coração de ouro Mas eu tenho um coração bandido Carrego no meu peito um coração de ferro Gostar de alguém eu sei que não consigo Eu queria ter um coração de ouro Mas eu tenho um coração bandido